olá meus amigos e minhas amigas tudo bem aí com vocês comigo tudo chique bacanizado graças a meu Deus palco do momento Guarulhos São Paulo gente nós estamos aqui ainda né Pense tá criando raiz já mas fazer o que faz parte do show né aí aqui ó conforme falei para vocês não pode terminar ainda né mais umas coisinhas aqui no príncipe mas tô esperando baixar o sol agora né ó desculpa ai não aguento não viu eu não aguento aí só se a gente fizesse ai daqui a pouco a gente volta e a gente faz né deixa eu olha aqui eu ganhei esse abacaxi é quando estragou lembram o o ai a carreta lá aquele dia aí eu ganhei os abacaxis e agora vamos ver ali se o melindra tá ali o pessoal tá ali o que que ele aguenta nesse solão que eu não aguento não viu eu vou falar bem a verdade pra vocês então se puxar né aqui pra sombra e de repente puxar o príncipe aqui junto e aí a gente termina e tem mais plateia junto aos três que bonitinho trabalhando juntinho peguei no flagra reunião de negócios olha só olha o que que eu trouxe eu trabalhando e dois administrando eu tô dando apoio moral apoio moral mas faz parte positivo olha o tamanho do abacaxi será que dá pra gente degustar e aí eu ganhei parinho eu quero comer todinho é tem faca aí tem gente olha só melindra tá 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 passando um bombrilzinho eu já lixei aí ó essas rodas aí é por tá dando trabalho porque ela essas aqui foi trocado né porque tá borda larga foi boiado borda larga que tava na traseira foi mudado pra frente é e ela tá com as marcas de uso que pegava uma na outra né verdade gente eu consegui fazer essa caca eu botei as bordas largas pra trás e as fininhas tava pra frente agora o melindra falou não vamos trocar estranho aqui estranho rapaz só que dá um trabalhinho né é grau que fala né é tá deixando no grau tem isso aqui é uma eu vou pegar a faca ele tá torcido essas pontas daqui ó que é difícil de encaixar não tá encaixado tá já encaixei mas ele tá torcido ela tem ela tem ela faz a sua encaixei tem uma espaculazinha aqui não tem né esse branco já vamos só cadê a faca esse é graxa ah é deixa eu pegar a de verdanga ó o melindra já vamos fazer uma já vamos fazer uma esse é o bujinganga da TBL eu sou funciona aqui que é a graxa agora ó gotinho ó já tá quase no fim no fim rendeu pra caramba rendeu 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 mesmo ó olha só a gente vai inventar agora passar aqui aí finaliza o negócio aqui ó olha o que que ele inventou passa ao contrário o contrário as costas não tem que ser assim porque ele não pega não porque essa ali é um isso aí é um projeto novo eu daria eu daria a opinião de usar uma sacolinha tá enfiar uma sacolinha e espalhar ah mas daí vai ferpinha mas do jeito que tá aí tá top viu se tiver uma ferpinha também machuca machuca mas ali deu boa nossa o bujinganga da TBL o bujinganga o pessoal aí que fala que o meu bebê oi mas o o o o Aplausos 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 Vamos encontrar sempre assim Olha, se tivesse os meus ajudantes Para poder Engatar Uma 네 saudades do Promet Da Batista Esse não precisa levantar e baixar o bolso Carreta novinha Essa aqui, ó Só a mina pipoca Tem que fechar lá atrás também E aí, se puxa, ela Aí, se puxa, que daí a puxa Tá bom Não pode Só que puxa Que daí a puxa Tá, salão Não pode Vai, pode virando. Pode virando, 14 cento. Aê, segura. Nove. É, nove. Olha lá, hein. Tão aqui, né? Bora! Vamos lá. Ela não ficou pesada, não. Oi? Tá pesada. Também tá vazando. Ah, você vai coletar, então é por isso. O carrão tá chique. Olha aí o destaque das rodas, da carreta. Ei, Paquita. Olha o destaque das rodas. Tá, toque. Promessinha, talento. Que linda, chique, ó. Agora vamos pedalar, né? Vou pedalar. Oi? Ah. Agora pode ir. Tá papinho, gente, ó. Pro pessoal que tava perguntando bastante. Do Toddinho, do Milindra. Agora vamos perguntar do Nego Drama. Nego Drama. Olha o que ia. Menino dramático. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Com certeza. Gente. Essas crianças, essas crianças rindo o dia inteiro. E aí, hoje demos um talento, né? A Nego Drama ajudou nos... Verdade. Nos polimento. Todinho, todinho, todinho. Foi eu que não fiz nada, né, Milindra? Só carreguei frutinhas. É. A Paquita trazendo fruto pra nós. Melancia. É abacaxi. Só o Nego Drama. O Nego Drama não quis. Mas eu tenho uma reclamação a fazer. O abacaxi da Paquita não tava doce, não. E a melancia não quis. Tinha nem tamanho, né, o abacaxi. A melancia eu não quis. Verdade. Vocês não deixaram pra mim. Tava até docinha a melancia, velho. Agora tu vai deixar onde? Eu acho que dá pra ir aqui e deixar ele do lado. Aqui, aqui. Tá. Não, essa coleta não precisa. Tá pronta. Tem uma carreta nova dessa. É. Tá estilo do Promessa. Top Z, mano. Top Z. Carro da produção. Dos horários. É verdade, né? É. Aham. Ó, agora com um braço só. Eu? Tá. É resultado do que? Musculação? Não, antes era toda a vida com as duas, né? Não, antes era toda a vida com as duas, né? E a Paquita pegava e agarrava. Eu já vi vídeo mesmo que ela achava com as duas mãos. Aham. Eu não sei se eu fiquei mais fortinha ou aqui ficou mais leve. Eu... É. Essa mulher só dá risada, velho. É que foi amaciado mais, velho. Ah, é. É verdade. Pode mesmo. É que a gente pega e vem mais bruto assim, mas... Mais com força, né? O homem puxa a... Mas era... Tem FH que nem nós falamos aquele dia. Tem FH que, olha, esses dias ali na oficina tinha um ali. Um não conseguiu engatar ré. Chamou assim, engata ré aí, ó. Não engatava. Aí deu uma balançada nele pra lá e pra cá. Daí engatou. Vai chegar? Aham. Ó, sabe o que eu tava reparando aí achando que você ia fazer? Procurar o estacionário do Scania. Então, eu já tava metendo a mão aqui pra baixar o volante e subir sempre. Aí você se lembrou. Aham. Porque quando a gente troca de caminhão a gente procura, né? É verdade. É bem isso aí mesmo que acontece. Gente, brigadão. Valeu pelo dia de hoje. Olha, foi top pra caramba. Agradeço de coração mesmo. Brigadão. É nóis que é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. E o Nego Drama. Aê. O Nego Drama é diferenciado. Ele já... Gente, então é isso aí. Opa, pode falar. Eu cortei. Não, eu ia falar que... Eu que agradeço pelo dia. Eu acho que eles também tem o mesmo... É nóis. É nóis. É nóis. Parceria. É dia de feira hoje também, né? Verdade. Aí eu vou na feirinha e o Nego Drama só comeu um pastel. É verdade. Corta. Gente, então amanhã tem mais. Não percam aí nossos próximos capítulos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E até amanhã, hein? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.